Salve galera! Beleza? Tamo aqui hoje em Santa Rosa de Viterbo pra fazer um Big Bike Vlog aí Três rolês nessa semana inteira aí, segunda, quarta e sexta Os três rolês vão ser Bike Vlog Vou sair pras estradas de terra fazendo uns caminhos aí que eu nunca fiz Procurando, vendo se eu acho o caminho certo e tudo Mas é isso, só conhecer caminhos novos Fazer vários rolês aí Demorou? Tudo vocês acompanham aqui no Estilo Bike Vlog E já sabe, curte, coberta e compartilha Então vamos nessa que a semana é longa Fui! Vai dar uns 30 km, 40, não sei Vou pôr, põe o trajeto aí que eu vou fazer Tá aparecendo aí na tela Vai ser isso, só isso Vamos andar e uma hora a gente chega em algum lugar Demorou? Então é nóis! Fui! Vamos aí então atravessando a cidade Chegando lá no topo, no final dela No final, no começo, sei lá Mas vamos indo Passando por tudo aí Até chegar lá na estradinha de terra Na estradinha de terra é só diversão Já lembrando também Todo esse trajeto, todas as estatísticas desse rolê Você encontra no endereço do Strava Que tá aparecendo aí na tela Só entrar aí e conferir Vai lá Cidade é pequena Já tô chegando no final dela ali Atravessei já De um posto pro outro Então já estamos chegando na terra Fica vendo, é agora Então pimba Chegou na terra Daqui agora até o final do rolê Até sexta-feira É só terra Semana especial aí De rolê No meio do mato Fazia tempo que eu não vim pra cá Fazer uns rolês desse, hein Então vai ser isso Vim aqui pra Santa Rosa Fazer um rolêzão Especial da semana inteira aí Fazer o rolê Por parques que eu nunca passei Eu vou até num lugar Aí de lá pego outro caminho E nesse outro caminho Dá uma volta e sai num lugar Fazendo todo um caminho que eu nunca fiz Então hoje a gente vai descobrir esse caminho E vamos ver como é que é E é, vai ser lá do outro lado Lá pra baixo Bem lá longe São duas e meia da tarde Sexta-feira vocês vão saber Que hora que eu acabei o rolê Mas vai ser até umas Cinco e meia, seis horas, hein A hora que estiver escurecendo Capaz de eu estar chegando em casa Vamos ver Só vamos Tem um triozinho aqui, ó Vamos passar por ele Vamos ver se ainda tem Tem Triozinho das vacas aqui Uma trilhinha suave Uma trilhinha suave Vai ser um rolezinho assim A gente vai andando por aí Vai achando os negócios doidos E vai indo Vai que vai Aqui, ó Batei a cabeça Não Gol Para o desvio Caminho, cadê? Perdi já Já ficou zoado, hein? Cadê o caminho que eu vou? Passou Passou Ih, passei reto o caminho Me empolguei aqui na trilha É ali, ó Chega no cavalo de pau, ó Esse caminho ainda eu conheço, galera A hora que chegar no final desse vídeo Aí vai começar o caminho que eu não conheço Então, por enquanto Só vamos indo por onde eu conheço Uh! A gente pega uma descidinha já Um pouquinho de areia fofa e descida Onde tem descida Tem corrida Então vamos correndo A melhor parte é as descidas Olha que sombrinha top O rolezinho assim é show de bola Quanto mais sombra, melhor Bom, vocês viram essa descida, né? Que eu tô pegando Agora ali na frente Vai ser só subida Só subida Olha aqui, ó Dá pra pular ainda Mata burro Mata burro Aê Agora sim Agora nós preparamos Esse pedalzinho Já vai mudando as marchas Perna pra que te quero Subida braba agora Geralmente quando eu faço um rolê pra esses lados Eu em vez de subir essa parte Eu desço Que aí eu vou pelo outro lado Aí eu saio aqui Mas hoje como eu tô fazendo um caminho diferente Então eu vou usar essa parte como subida E aí Nós vai lá pro outro lado É aqui Não Ixi, e agora? Acho que é ali Lembra que tinha uma tabu Bom, e como eu também não sei o caminho Às vezes se eu precisar Vou botando GPS aí Vou olhando Pra eu não ficar perdido aqui não O rolê é longo Aí, e aqui Subidão brabo Só marcha mudando agora Ah, vou de boinho aqui, ó Tchan tchan E vai que vai Subidinha carregada, hein Veio lá de baixo Mas nada que Nada que eu não sobreviva Só parei aqui na sombra Pra trocar uma ideia com vocês E falar que o sol tá bem quente O agulho tá Tá aquecendo forte aqui o coco Não tem problema não Bora lá Vamos continuar que tem chão aí Até Meu ponto de encontro aí Onde nós corta o vídeo Tem mais uma parte aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faltou quem aqui no rolê Pra acompanhar nós? Adivinha? Chuta o nome aí Comenta Deixa um comentário aí Falando Faltou tal pessoa no rolê Vamos ver Quem sabe um próximo Eu trago a pessoa mais escolhida Por vocês Pro rolê Vamos ver Comenta aí Faltou alguém pro rolê É nóis Trator Olha isso aqui Se vem de P1 Ou de Scott Manda o pulo Cai aqui Tiplefe Tiplefe Tiplofe E aí o sorteio Vocês estão participando? Tem o link aí na descrição Entra lá no link Assiste o vídeo E participa do sorteio Estou sorteando umas pecinhas aí Que eu ganhei Então vamos sortear pra galera Pra gente chegar nos 50 mil inscritos logo Tá quase 50 mil inscritos tá perto Bom Bom já estou me preparando então Que logo ali na frente A gente já começa o caminho novo Uma parte que eu nunca fui Eu não faço a menor ideia de como é Eu sei que eu olhei bastante no mapa e decorei Decorei mais ou menos Eu só vou indo Se eu tiver dúvida eu consulto o GPS Mas fora isso eu vou E vou sair lá do outro lado No Ninho dos Dinossauros lá É um vídeo antigo aí Um back vlog Que eu vou naquela parte Bem longe também Procurei É ovo de dinossauro Ninho de dinossauro Uma coisa assim Eu fui lá E eu vou chegar lá Mas eu acho que eu chego lá só na sexta Quinta Quarta 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 ou sexta Aí aqui já é o caminho novo Vem Vamos parar aqui no meio Vou explicar Essa parte aqui sai de Mirim A gente para ali Essa parte já conheço Então geralmente eu passava por ali E ia embora por onde vim Porém hoje Eu vou para lá Vou catar o caminho de lá E vou Sair longe Só isso que eu tenho para dizer Beleza? Então o que acontece? Isso aí fica para o próximo vídeo Quarta-feira Vocês voltam aí galera O vídeo já vai estar pronto A partir das 11 da manhã Vai estar aqui no YouTube Você entra e assiste E dá uma olhada no rolê O que que virou Beleza? Boa sorte para mim então Vocês tenham paciência aí Que logo a gente volta Demorou é nóis Abraço e tchau Curte, comento, compartilha Se inscreve Se não for inscrito E manda para os amigos É nóis Tem esse texto decorado na cabeça já Falou E aí E aí E aí E aí